Olá pessoal, eu sou a Sporting Dark, muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve ao canal e deixa já um like aqui neste vídeo. Ora, estamos aqui no FIFA, mais uma vez. Estamos na 6ª Liga, isto até tem corrido bem, temos aqui 2 jogos, 2 vitórias e depois tivemos uma derrota. Não foi mal, não foi mal, ainda estamos aqui a ganhar. Vamos fazer aqui mais uma partida. Está tudo ok, posso avançar. Deixemos só ver se eles, por acaso, não estão cansados. Estão aqui mais ou menos, mais ou menos cansados. E barbo, o que é que eu tenho aqui? Se calhar começava com o Rossi, vou começar com o Rossi cá em cima. E a barba ali ao banco. Como é que estava mais? Ali o nosso menino também está cansadinho. O que é que eu tenho aqui para me sentir? Não dói, mas dói, é muito cansado. Ponta de lança direito, o Iturbe. Também podia pôr o Iturbe. Outro ao direito, o Marques. Não, 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 é 69. Isso, deixa-me só ver aqui se é que eu tenho algum consumidor que eu posso usar. Hum, 60 só. Faz mal, vá. Preciso de 30, tudo bem. Só mais neste, o resto. 70, tenho aqui este, defesa. Também convém usar um consumidorzito e tal. Eu tenho pouco espaço, eu tenho 8. Tenho que começar a fazer aqui, trocar mais os jogadores para poder jogar. Vamos lá. A nossa frente ali é que não tem entrosamento nenhum, mas revés mal. Vamos ver como corre. Vamos apanhar um coxo. Coxinho. Coxinho. Olha lá. Puru, puuru. Ok. Aqui, pelo que eu tenho visto, os jogadores já têm todos. Ora, cheio de Slovakia. Faz aí. Está bem? Estás com pressa? Como é isso? Pode ser assim? Pronto, eu jogo assim. O que eu tenho visto, é que os jogadores, as equipas já têm todos os jogadores ali nos 85. Oh, é o normal agora. 87, Benzema, depois 84, 84, 87, é, tem mais ou menos. Muitos jogadores bastante. Já começam a ter ali, um bocadinho de equipa bem melhor de caminho, não é? Então, esta é a forma a linha de hoje. Salvatore, Sirigus, Darsingal. Eric Bailly plays with Inigo Martinez as a center-vanecer, Inter Aspect. Isso não quer dizer nada, não é? Dissepe Rossi é o sole-striker today. Dissepe Rossi, não é? Está lá dentro. Gera aí, diba. É, o black. O black, malandro. Ui, toma. A barra, a barra, começa, vai. Ah, que porcaria. Deve ser, mas já fiz o passe, mas ainda deu. É quieto, dá-me a bola. A bola, a bola é minha, foi o que eu comprei. A Ferrossi. Ei lá, barano. Ei, barano. Deu-me ali um contrão. Limpou-me logo o jogador. A Ferrossi. Não fez o que eu queria, pá. Oh, que era esses. Oi. Oi. Eu sou uma nova a defender. Isso é que não, não gosto da bola aqui. Vai cá a bola. Obrigado. És um querido. Payet. Ui, graças. Não. O que é que se passou? O que é que se passou? O que é que se passou? Ih, caralho. E não foi vermelho. Que é que ainda tem? Toma! Vai, Rossi. Uh! Bora lá, bora lá. Controlar. Controlar o jogo, é? Eu não sei porque é que este gajo tem-me a fazer isto. Só se o pessoal estiver distraído. É que, o que acontece? Alguma coisa? Oi, oi, oi. Acaba a bola. Obrigado. Obrigado. Vai, Rossi. Estás fora do jogo. Não faz mal o chute. Já daí. Oh, falhava. Estou de aperrace. Ui. Ai, caralho. Essa bola vai para fora. Fogo. Fogo. Pá. Era lindo. Ui. Ui. Adatura. O que é isso? Estou de jogo, pá. Estou de jogo, pá. Estou de jogo, pá. Estou de jogo, pá. Não pode explicar. Ai, 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 ai. Já foi, Rossi. Já foi, já foi. Ah, bolas, pá. Ah, estúpido, pá. Ganhei-me do botão. Ai, 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 ai. Corta. Corta a bola, corta a bola. Já está. Está ninguém à frente. Ui, ui, Rossi. Bem ganho, bem ganho, Rossi. Lindo, lindo. Ai, vai, vou buscar rápido. Oh, graças. Muito bem, Rossi. Muito bem. Epa. Boa. Vamos para ali. O que é que está lá à frente? Muito bem. Oi. Muito raspe. Vai jogar a bola. Vai jogar a bola. Já foi, já foi. Ele já foi. Ele já foi. Ele já foi. Ah, graças. Cedio Busquets. Estou de jogo. Ah, bolas. Cedio Busquets. Ele o da mãe. Opa, outra vez. Está quieto, oh neto. Oh neto. Meu Deus. O que é esse? Vardy? Não sei quem é. Obrigado, obrigado por teres ido para o lado. E não aqui para este. Eu já ia fazer-os na era. Rossi. Oi. 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 Ai, o que é isto? Oh Rossi. Tchau, pah. Tchau, pah. Vamos para o atalho terceiro. Rafa, eu estou lá dentro. Caralho. Isso é o velho, pah. Ele o da mãe. O refeiro está dando um quadro. Ele o da mãe. Esse gajo é grande democracia. O gajo é grande como tudo. Ai, graças. Ui, tu és rápido, pah. Ai, ai, meu Deus. Vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar. Tu consegues? Não consegues nada. Mas foi bom esforço. Bom esforço, bom esforço. Bom esforço, Rossi. Passei a mostrar aí. Ai. Boa, Redes, boa. Bem jogado. Ui. É, falta, pah. Ah, está a ver. Ai, dá, dá. Dá logo ali, pah. Dá logo ali, embora rápido. O que é isto? Não era o preço que eu queria, mas está bem. Vamos lá, vamos lá, para o jogo. Vamos lá, vamos lá, para o jogo. Vamos lá, vamos lá. Ai, que sorte, pah. Vá cá a bola, pah. Vá cá a bola, pah. Rossi. Está bem aqui. Ai, Rossi. Ai, se ele passa. E cada vaca que tu tiveste agora. O que é isso? É com o meu, pah. Mata no peito. Bem defendido. Não apenas... Entrando. Você pensou que poderia ser Rossi. E isso vai ser... O guarda-redes está a defender tudo. Eu já estava a levar 3 ou 4. Ai, ai, ganha a bola. Toma! Pressiona, não deixa o gajo jogar. Vem pescar, Waten. Ai, não desmarcou que ganha da tanga. Ah, bolas. Ah, tínhamos um sozinho à frente. Mas tudo bem. Epá, Waten está todo com medo. Vamos já pôr assim. Vamos pôr Nidoi. Pode ser... Sim. E agora, onde é que tu andas? Ibarro. Vai citar todo com medo da cabeça. Vamos ver como é que isto dá. Vamos lá, vamos lá. Continua aí a pressa... Ui, graças. Para a defesa, então. Ah, foi. Oi. Ih, graças. E aí, graças. Oh, bolas. Bom, bó. Ih, contra-ataque, sei que não. Ah, cá a bola. Cá a bola, meu céu. Quê, peças a que pá? Peças a que pá? É, carasas. Ih, pá, tanta gente. ali está alguém, oh está, oh, bora, bora, vamos buscar a bola, isso pá, depois do calcanhar ele me manda já para fora, não tenho mais ninguém para tocar mas, ah, briguezíssimo oi, estou mal, oi, ninguém corta a bola, então, corta, corta, ai sim, na sério, opa, faz isso, então ninguém se põe à frente, ninguém se põe à frente, estão parvos aqui Ah, quase que punhas o turbo, e se colocasse o turbo, ele nunca mais te via Cipriot, que certo, pô, outra vez, pô, a sério, segundo posto, graças, só nos gás, só nos gás, aqui, 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 só no gás, é, segundo posto, tomo, Muito bem, Nidoy, muito lindo, mostrei como é que se faz, ai, no meio de três adversários Ah, por acaso foi o Bailey, defesa, vai, 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 opa, então, se é assim, não Se oposto Isso, tenharatado a bola, o Marcelo e rápido, como caracas Marcelo, passa quieto, deixa-te-o chegar Ai, Catanga, Catanga Ei, a sério, a sério Ei, na Catanga, pai, não fiz nada Fogo Ah, calma, vai, está com medo, deixa-lhe O que é que foi, mostra lá Ai, Catanga, já me estão a roubar Já me estão a roubar Ui, por pouco, por pouco Benzema, seu tosco e os falhantes Bora lá É, eu acho que algumas pessoas estão a roubar um pouco, esse lad certamente é Uuuh 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 Estou, ai, muito carinho, cara Ha, 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 ha Opa Uuuh Cuidtu Ahé, vem, chega, vem, chega grimace Isto é um exercício de paciência enquanto eles tentam chegar à frente. Segundo posto! Ai, o que é isso fazendo asneira? Eu ia aproveitando a tua asneira. Abre o jogo bem, esse garoto. Atacando bem aqui. Ai, o que é isto? Não era para isso, mano. É para da frente. Kuru! Lá dentro! Está lá dentro! Está lá dentro! Está lá dentro! Genga a bola! Mas não é porque não deixe para ele! Genga a bola mas dá para mim! Está quieto! Está quieto! Está quieto! Deixa-me jogar! Deixa-me jogar! Oi! Já fiz asneira! Nossa! Muito bem! Muito bem! Ui! Eu estou muito... Cara... Se espar... Ui! Não, 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 não! Estou... Ui! Que é isso? 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 E aí! Felipe... Ahh... Que mal... Que mal... Que mal... Olha! Olha que bom! O que? Essa é a decisão para esse refeiro. Eu não sei o que ele está aqui. É o que ele está aqui. Ele está chegando para o pão de trás. E agora ele está. Muito bom. Ele está a interpelagem entre os dois. Oh! É hora de entrar agora. Oh! Meu Deus! Um pau do caraças! Como é que não é penalti? Oh! Vamos lá outra vez ao baile! Ah! Ixi! Foi para trás! O que é isso? Oh! Ibarbo! Foi! Pumba! Caraças! Isso que vai! Vai mascarando! Está a brincar, não? Ele está a brincar! Ai! Ui! Ah! Bolas! Acabou! Acabou! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Que? Vamos lá ver como é que esticou. Olha o Gaia! Foi o melhor jogador! Gaia! Muito bem! Moedinhas! Que é sempre bom! É! O Gaia tinha a melhor equipa! Mas é! Preciso de ter mãozinhas! Para mexer na equipa! Preciso de ter mãozinhas! Portanto! Estamos aqui a um ponto de manter a nossa divisão! E depois precisamos aqui de 7 pontos para subir! Portanto! Mais! Pelo menos 3 jogos! Para poder subir divisão! É isso! Bem pessoal! Isto tem sido! Eu também estou a jogar melhor! Tenho andado a fazer uns treinos! Portanto! Isto! A jogada já sai mais! Naturalmente! E esta liga! Aparentemente! Não é tão difícil! Acho que custou mais a liga anterior! Que eu não treinava! O que era perfeitamente normal! Custar! Do que esta! Esta! Estou uma safada melhor! Espero que estejam a gostar aí dos vídeos do FIFA! Deem o vosso like! Subscrevam o canal! Se ainda não fizeram! E é isso! Enquanto a vocês! Beijo-vos no próximo vídeo! Tchau!